Bem gente, eu estou aqui no Saci. Quando eu estive aqui a última vez, essa quadra estava simplesmente esculhambada, viu? Não servia para nada, mas a SEMEL atendeu o pedido da dona Irací, o pedido do povo aqui e a quadra está aqui. Beleza, viu? Agora é preciso que as pessoas conserve, né? Com certeza, com certeza. Como é que estava aqui quando eu vi a primeira vez? Ave Maria, não tinha nada, Galico, não tinha uma trava, não tinha nada, nada, coisa nenhuma. Tudo esculhambado, como diz a história. A senhora falou com o Galbo? Falei com ele, trouxe ele aqui. Foi, né? Ele veio aqui e ajeitou isso aqui dentro de pouco tempo, um mês mais ou menos. Agora a senhora estava reclamando também que os bancos da praça estão quebrados, né? Olha aí. Olha, deixa eu mostrar aqui, bem pertinho, olha aqui, rapaz. Que barbaridade, olha aqui. Quebrado o banco, viu? Não serve para nada. Aí o pessoal, só para o pessoal gostar de fumar maconha, viu? Aí serve. Está difícil aí, né? Esses bancos quebrados. O que foi que quebrou isso aí? A população e o estrago do tempo. Isso foi feito na administração Bona Medeiros. Agora a pracinha aqui está melhor? Ah, está horrível. Horrível, né? Horrível. É verdade que a senhora já pegou uma queda aqui, né? Assim, vou ali a mostrar. Estou aqui andando de bengala. De bengala eu estou com gota também, estou andando pessimamente. Mas nós estamos juntos aqui na dor. É o calçamento, né? Olha, Galinho, isso aqui está com três meses. Olha aqui, três meses que ela está com essa pena aqui. Rapaz, é complicado, viu? Porque ele pegou uma queda. Aí, portanto, o nosso recado, o Santo Alvaro vai continuar mostrando as imagens, mas a situação é essa. A quadra está uma beleza, mas a praça simplesmente está abandonada com bancos quebrados e com a população reclamando. É o nosso recado.